Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma palavra das 15, obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Estou aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, a palavra das 15 que acontece todos os dias, todo dia às 15 horas. Antes que eu começo a falar hoje sobre o livro do profeta Isaías, eu quero dizer que eu estou pelas redes sociais, você pode me seguir por lá e também você pode se inscrever no meu canal do YouTube, PR João Guimarães, deixa lá o seu like e assim nós vamos fazendo a obra do Senhor e avançando a cada dia, pois a obra do Senhor, a Seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas você pode interagir aqui comigo através deste canal. Eu tenho falado no livro de Cantares e Salomão algumas semanas e hoje eu estou falando no livro de profeta Isaías, o primeiro dia que nós estamos falando aqui no profeta Isaías, ou seja, a nossa primeira gravação, a nossa primeira live sobre o livro do profeta Isaías, o livro de profeta Isaías é o livro maior, é o seu primeiro livro dentro da categoria de livro profético. Isaías é aquele que mais escreveu, seria o profeta maior, chamado de maior, porque muito se escreveu. O profeta Isaías foi chamado para o seu ministério numa época que o povo tinha se rebelado contra os feitos de Deus. O profeta Isaías tinha apenas cerca de 18 anos quando foi chamado para o ministério e ele durante o seu ministério foi, profetizou cerca de 40 anos, alguns dizem que foi até 60 anos. O profeta também tinha um pai, o nome de Amós, tinha uma mulher que era chamada de profetiza pela Bíblia, tinha também dois filhos. O profeta Isaías, ele profetizou pelo reino do parado para o Reino do Sul, o Reino de Judá, o seu livro tem 66 capítulos, o acontecimento dessas profecias foi por volta de 739 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, ele é conhecido, muito conhecido por profetizar sobre a vinda do Messias. O profeta também era um homem de uma sociedade conhecida, ele era também um homem culto, ele era um grande escritor, segundo a história, foi o maior escritor hebreu, com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta foi um homem culto, com a sua capacidade, capacitado, ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético também apurado, ele é considerado um grande escritor. Suas profecias foram profecias de maldição contra o povo, por causa do seu pecado, é uma profecia apresentando a ira de Deus e também falou sobre o povo ser levado para o cativo babilônico, ele também falou que Deus pouparia um remanescente, ele disse também que Deus libertaria o seu povo e assim as profecias dele se cumpriu no tempo de Jesus, cerca de mais de 700 anos e profecias dele ainda irão cumprir, pois ele profetizou sobre o novo céus e nova terra. São profecias do novo testamento, o livro de Apocalipse que fala isso, e são profecias também de profeta Isaías, portanto, nós estamos iniciando agora no primeiro capítulo do profeta Isaías, temos muito o que falar deste homem por esses dias aqui. Então você me acompanha todos os dias às 15 horas, aqui na palavra às 15, eu sei que o horário é um horário de trabalho, de trânsito secular, mas você pode também me assistir, me ver esta mensagem em outras horário, porque a mensagem fica no ar. Então Isaías, capítulo de número 1, o verso de número 1, ele fala sobre o tempo dessas profecias e dessas visões, que foi o tempo do rei Josias, Jotão, Acás, Ezequias, que era rei também de Judá. E o verso 2, a mensagem para o povo rebelde de Judá. Eu estou usando a bíblia NVT, a versão NVT, e eu começo a ler o verso de número 2. Diz assim, ouça, ó céus, a profecia do profeta Isaías é uma profecia direta, uma profecia que não fazia rodeio, uma profecia que era direta e sem nenhuma preocupação. Ele entregava tudo que ele tinha que entregar. Então ele começa dizendo, ouça céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei, olha o que Deus está dizendo, os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Então ele está dizendo, e o povo continua sendo meu filho, o povo foi criado por mim, mas o povo está em dívida comigo. Isso que ele está dizendo. Então ele está, aqui ele está trazendo uma, 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 Deus se encontra triste com o povo, Deus se encontra revoltado com o povo, porque o povo rebeliou contra Deus. Então no verso 3, ele diz até mesmo, o boi reconhece seu dono e ele diz, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor, meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Isso aqui é uma declaração de sentimento da parte de Deus por conta de uma grande ingratidão do povo de Israel. O povo ingrato, o povo comeu, o povo bebeu, o povo vestiu, o povo recebeu o livramento, o povo recebeu o cuidado, está dizendo que eu cuidei deles, ele esqueceu do cuidado que eu tive deles. Está dizendo, o povo está se portando pior do que um animal, pior do que o boi, pior do que o jumento, o boi conhece o dono, o jumento reconhece o que o dono faz com ele, mas o meu povo, o meu filho não reconhece o que eu fiz e faço por ele. Então ele traz aqui um retrato, uma palavra que nos ensina, é um ensinamento para que nós viemos entender uma coisa, um ponto que eu quero abordar aqui dentro deste verso 3. Você sabia que o que Deus valoriza, valoriza, é a gratidão. Às vezes a pessoa, ele tem o tempo da oração, ele tem o tempo da meditação, ele tem o tempo de louvor, ele tem o tempo de contribuição, mas ele não agradece, não agradece, não reconhece o cuidado. Como é reconhecer o que Deus fez para nós? Primeiro, é obedecer os seus mandamentos, é viver na presença dele com obediência. É isto que Deus quer, é agradecer ele com o teu culto, é agradecer ele com a tua adoração, porque é ele que fez, é ele que cuida, é ele que trouxe ao mundo, é ele que cuidou, é ele que cuida, é ele que livra, é ele que provê, é ele que traz a paz, é ele que traz a tranquilidade, é ele que traz alegria pro coração, é ele que responde a oração. Então, precisamos agradecer ele. Você sabia que você pode orar o dia inteiro, mas se você foi ingrato com Deus, porque a sua oração pode ser só pedir, 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 e você não tem nada pra oferecer, você não tem nada pra ser grato a Deus, demonstrar a sua gratidão a Deus, você fica com dívida com Deus. Deus nos chama na tarde desse dia pra nós sermos grato a ele, porque a gratidão é o gerador de bênção. Quando você está agradecendo a Deus por tudo que ele te deu e tudo que ele te fez, ele está com o céu aberto às cortinas e derramando das suas suas comportas, bênção sobre a tua casa, bênção sobre o seu casamento, bênção sobre a sua família, bênção sobre a tua empresa, bênção sobre os seus sonhos, seus projetos e Deus está abençoando o seu ministério, a tua vida, a tua saúde, por quê? Porque a sua gratidão a Deus é gerador de bênção. Você já parou pra dizer, eu vou orar a Deus no dia de hoje para agradecimento, ainda que você está passando por vento, ainda que você esteja passando por prova, ainda que você está sofrendo de alguma coisa, alguma dor física, doença, enfermidade, luta, para um pouco, para agora, pare agora, ser grato a Deus, demonstra, externa a sua gratidão com Deus, faz isto, você já parou, já entrou no seu quarto, já fechou a sua porta para somente agradecer a Deus, por ele ter te alcançado, por ele ter te conduzido, por ele ter te mostrado a fé, você já parou para agradecer a ele, porque você existe, você já parou para agradecer a ele, porque você chegou até aqui, você já parou para agradecer a ele, pela sua família, pela sua casa, enquanto você está agradecendo, ele está te ajudando, enquanto você está agradecendo, ele está respondendo, enquanto você vai agradecendo, ele vai te abençoando, é isto que Deus está falando com o povo aqui, eu criei, eu ajudei e eles levantaram contra mim o calcanhar. aí ele fala no verso 4, ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa, são um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e deram as costas para ele. No verso 5 diz, porque continua a trair castigo sobre ti, vão se rebelar para sempre, sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. quanto mais se distancia, quanto mais deixa Deus, quanto mais se ausenta de Deus, mais você traz para a tua vida a maldição, mais você traz a sua vida o castigo. Enquanto você está agradecendo a Deus, você está traindo a bênção. quando você deixou de agradecer a Deus, você está atraindo para você castigo, feridas, situação de doenças. É isto que está no verso de número 5, porque continua a trair castigo sobre si, vão se rebelar para sempre, sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Esse que é o maior problema é doença de adoração, doença de obediência. Precisa tratar disso, e para tratar disso, precisa voltar para Deus, voltar a adorar, voltar a oferecer culto, voltar a ser grato a Deus. A palavra das 15 veio para despertar nosso comodismo, veio para despertar nossas vidas. Vamos agradecer mais, vamos agradecer mais, e vamos procurar ter uma vida de obediência cada dia, para a glória do nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua companhia aqui, na palavra das 15. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Querido Deus e bondoso Pai, eu te dou graça, Senhor, eu te louvo pela tua bondade e pelo teu poder. Meu Deus, alcança cada um, Senhor, debaixo da tua unção, debaixo da tua presença. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, vem, Pai amado, vem, Senhor, vem, meu Deus, alcança a todos com o teu socorro e com a sua provisão na tarde desse dia, no nome de Jesus. Amém.